Então, tipo, a consciência de que aquilo está acabando pode gerar uma decisão sobre aquilo, né? Se você quer manter ou se vai reinventar, se vai fazer, se vai renascer ou se vai realmente perder. Eu sou Edu de Barros, eu sou artista plástico, artista contemporâneo, tem várias denominações, né? Para o artista, eu não sei qual que eu me encaixo melhor. Eu vejo o meu corpo de trabalho como uma formação quase de uma liturgia dos tempos atuais. Então, tudo que eu trago em forma de obra são observações, assim, né? Tipo, traz vários elementos de coisas que eu vivencio, né? De situações que eu vivencio. Então, vão ter cenas comuns, assim como estar sentado num bar e esses elementos que tem ali dentro. Eu tenho muito esse interesse que o meu trabalho dialogue tanto com as instituições, tanto quanto esse público geral. Então, supondo que eu pegasse uma obra, usar de exemplo o Arco-íris de Cadeira, que já apareceu na Arte Rio, que é um evento de arte. Mas eu colocando ele na rua, eu colocando ele numa laje, que nem apareceu no clipe da Ludmilla, é uma maneira, tipo, das pessoas que não têm acesso a essas instituições ou não entendem, né? Fala, pô, arte é muito difícil, arte é muito complicado. Então, é uma maneira de aproximar todo esse universo do nosso dia a dia e de pessoas comuns, assim. Eu não acho que necessariamente o fim transforma as coisas em patrimônio. Eu acho que o que transforma em patrimônio é perceber a importância dessas coisas, né? Ou trazê-las para a relevância, né? Porque as coisas podem só passar batido também, né? Você pode estar passando na rua, tipo, e não se apegar a vários elementos que você já está muito acostumado a ver ali diariamente. Por exemplo, seria o colete do mototáxi. Ou a textura do assento de transporte público. Ou, tipo, a própria, mais mais óbvia, né? A cadeira de bar, ou esse brinquedinho, o pa-upa. Que pode ser que algum dia ele venha a sumir, mas estando ali dentro da pintura representado, ele fica meio que preservado, né? E todo mundo que tem essa memória, viva, né? Até o momento que todo mundo que estava vivo quando você existia já tiver morrido. Talvez essa coisa seja só um registro histórico, né? De um momento que passou, né? Que também não deixa de ser um patrimônio. Já chega de tanto esperar Já chega de tanto sofrer A luta vai ser tão difícil Da linha ou da mala Nós vamos ganhar A luta vai ser tão difícil Da linha ou da mala A crise no Brasil não era só política, né? A crise era estética. E aí, pegando esse viés, tipo, todos os símbolos que eu coloco nas pinturas e nos trabalhos são para repensar esteticamente e nesse sentido de identidade o que ia ser brasileiro, o que ia estar no Brasil, o que ia estar vivendo aqui. Então, eu estou o tempo todo levantando. Eu não tento criar uma narrativa fechada. Eu tento jogar diferentes símbolos que a gente acessa diariamente ou que a gente vê em notícias ou que a gente vê em memes e fazer um compilado, assim, nas pinturas para a gente poder enxergar quase como se fosse a realidade de uma forma expandida e misturada, né? Então, tipo, ver as cadeiras em arco ou ver as pessoas que você veria, tipo, numa rua manifestando, voando no céu quase como uma pintura renascentista, traz uma outra perspectiva a cenas que são muito... poderiam passar muito banais, assim, quando você vê... Ah, porque quando a gente lê uma notícia ou vê um meme, a gente já está condicionado àquela convenção, né? Você vê a notícia, você vê, ah, nossa, que horror que está acontecendo e tal. Mas quando você vê, tipo, isso destacado, né? De todo aquele formato de layout, de texto, de imagem, de todas as convenções e, tipo, todo o que a própria marca do jornal já se refere, quando você vê, tipo, isso destacado numa pintura, dentro de um cenário que não é o usual, tipo, daquelas pessoas estarem, né? Você consegue ter, talvez, ter uma outra perspectiva sobre esses aspectos e acontecimentos cotidianos. E aí Obrigado.